Esta é a alavanca de freio de mão do modelo Garboso E pra você tirar ela, você tem que desmontar o painel como vocês viram E tem que vir o cabo junto E olha só, o cabo sai daqui da cabine Ali a borracha da parede corta-fogo Desce pela parede de corta-fogo Passa por perto do câmbio Vai lá no meio dos chassis E chega lá nos cabos traseiros Então olha que mão de obra pra tirar a alavanca do freio de mão O problema aqui foi este, escapou o pininho deste buraco aqui Este buraco aqui, escapou o pininho daqui Então está aqui, tem o dedo do gatilho, como a gente chama Dedo do gatilho aqui Nesta posição A alavanca está nesta posição assim Desta maneira E a gente vai fazer essa Vai bater o pino aqui e vai lubrificar Quando o pino está aqui montado Ele desce aqui Vocês vão ver quando montar ele Ele vem aqui, ó E nesse interruptor, ó Esse que é o interruptor Da luz do painel do freio de mão, ó Encosta aqui, ele apaga a luz do painel Aí tem que ser feita essa lubrificação Cabo de freio de mão a gente trocou ele Na grande revisão de 300 mil quilômetros Então não precisa mexer agora Só colocar o pino no lugar mesmo Então é isso aí Eu estava olhando aqui a etiqueta Olha isso aqui, olha isso aqui, essa etiqueta de fabricação 21 de 2000 Acho que aqui é o horário, né? 11 e 46, olha lá Fala nos comentários aí Que dia que era dia 20 de janeiro de 2000 Fala pra mim aí 46, 113, 35, 400 Isso aqui é o número original da peça Do suporte da alavanca do freio de mão Beleza? Então é isso aí, ó Vamos fazer aqui agora Essa A lubrificação, a limpeza, a montagem Pra vocês verem Então pra tirar Pra mexer na alavanca Olha a mão de obra Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês A mão de obra agora Lá na caminhonete Como eu já tinha falado antes Mas vou ilustrar agora Olha a mão de obra Pra tirar o cabo Tem que desmontar tudo O cabo tá bem aqui assim Nessa posição, né? Tá bem aqui Aí ele sai aqui Sai lá Aí vamos lá Vamos mostrar pra vocês Onde que ele passa aqui, ó Ele passa por aqui Ele sai lá embaixo Não vai dar pra ver aqui agora Mas ele sai Aqui fora ali Certo? Ele sai aqui Passa por cima do câmbio E vai lá no meio Vai lá no meio Dos outros cabos de freio de mão Ele vem mais ou menos Até que assim, ó Então é uma mão de obra Tem que ser feito com cautela Depois envolve plástico Esses plásticos Não se enganem Se você for mandar um mecânico Fazer um serviço desse E quebrar um plástico dele Gente, pelo amor de Deus São 25 anos Estão ressecado Vai quebrar Há quanto tempo você não passa Em vitalidade do plástico No seu caminhonete? Tem que passar, gente Pela beleza E pra manter ele sempre Não ressecado Pra evitar que ele resseque Tranquilo? É isso aí, ó E a parte lá da moldura Do volante Eu vou mandar Recuperar ela E saber como é que ela vai chegar Olha lá Ei, Garbosa Style, né? Já assistiu o vídeo da Garbosa? Se não assistiu, assiste lá É o vídeo 370 do canal Episódio 370 Comemoração dos 10 mil inscritos Olha lá Tom Garbosa Olha essas mãos Olha a viridade dessas mãos Ele mesmo Menino chinês Olha lá Rapaz Vai limpar? Olha Ele vai dar aquela limpada Aqui na alavanca Certo? Olha Vai desmontar todo o componente Ali, ó Tirar O interruptor Eu não queria que você tirasse Essa etiqueta daqui Não tem como proteger Essa etiqueta aí Vai deslocar um Alguém só Não vai mudar água não Eu tô com ciúme Só um aguinho só Nem no caprichinho Essa etiqueta tá 20 anos já 24 anos Essa etiqueta aí Né, senhores e senhores Então tá aqui, ó Ah, o pininho aqui, ó Cheguei com o pininho agora Esse pininho aqui que escapou Já mostrei pra eles Mostrei pra vocês uma vez, né Então tá aqui, ó Esse é o pininho que escapou lá Daqui a pouco nós vamos acompanhar Toda essa montagem aqui Da alavanca Deixa eu dar uma palavra Sobre a moldura aqui Se a sua caminhonete Soltar pedacinho de plástico No chão redondinho Guarda Olha aqui, ó Olha isso Tá vendo aqui? Ó Esse pedacinho aqui, ó Com esse pedacinho Ele vai refazer Esse Esse alojamento do parafuso ali E vai usar como gabarito A altura dele Pra fazer esse Que quebrou Esse E os outros Entenderam? Então todos esses pedacinhos de plástico Você caiu na caminhonete Guarda Então eu vou mandar pra você fazer aí Beleza Manda pelo correio aí Eu faço pra você, ó Esse aqui foi quando nós tentamos Arrumar aqui na área Com Gol Gol Vé da choque Agora vamos fazer um cara Que manja de plástico Um ressuscitador de plástico Beleza? Ó Encaixou lá Até parece que não tá quebrado, né Ó Tranquilo? Como eu falei pra vocês Protocolo Águia com açúcar Pra garbosa também Né não, senhoras e senhores? Ó Olha aí Lavadinho agora Ô Chira Você tem que tirar devagar aqui, hein Vai que eu tiro aqui Ou você tira? Tá Não, não era pra ter molhado Estragou Estragou a etiqueta, Gina Eu achei que não deu certo Seu senhor Pra proteger a etiqueta Bom Temos a memória da etiqueta Quem tem que ter isolado ela como? Passando a fita por cima aqui, ó Dando uma volta com a fita por cima Dando volta assim, ó Não tive essa ideia na hora Agora já foi O James White tá revoltado com isso aqui agora Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo New York, New York Vamos lá Vamos lá Vamos lá Limpou certinho aqui Descarbonizante Você viu Descarbonizante? Tá limpando aqui Agora vamos montar a alavanca Lubrificação Olha lá Dando aí Aplausos Dando Aplausos Dando Para colocar a alavanca de volta Tem que levantar uma travinha que tem aqui Então vamos levantar ela ali Vamos levantar uma travinha Essas duas travas aqui, levantou e empurrou Olha lá, olha aí Vamos ficar um pouquinho aqui também Escuta o barulhinho como é que melhorou Escuta Conhece esse barulhinho Quando puxou de mão Vamos tirar esse excesso de graça Muito bom Quase levou 10 aqui nisso Já segurado a alavanca Olha lá Tem pouco que eu matei ele agora Pega um loctite lá Vamos dar um pinguinho de loctite Só um fino, meu filho Tem que colocar o cabo primeiro É, não, é Põe o cabo primeiro Deus o livre Você que está doido Aqui, passa o cabo primeiro Nossa senhora, filho Meu Deus Passa o cabo primeiro Depois você bate o fino Aí dá para colocar o loctite ainda É, pode ser Olha lá Vamos colocar o cabo agora Então Que cabo que eu coloco Rapaz, uma mão de obra Desse tamanhão aqui Pelo amor de Deus É original, hein Não tem nem jeito De ser outro Olha lá Aí o cabo tem uma trava aqui Olha lá Vamos engatar a trava Travou ali Cabo no lugar Aí você colocou o cabo lá, né Ele fica para cima aqui, né Aí você vira ele para dentro, né Que aí a própria parede do tubo aqui Segura o cabo travado, ó Nessa posição que ele vai ficar Olha lá Entenderam? Olha, encaixou o cabo ali Para ele não escapar para fora Para ele não escapar para fora É só Virar assim, ó Onde vai colocar o pino aqui, ó Colocou aqui, olha lá Aí você confere a posição aqui, ó Bota um turno e retorno, ó Olha lá Então está aqui na posição que vai Do dedo do gatilho, ó Olha o dedo do gatilho aqui É sempre o indicador Da mão direita Então está na posição Pode bater o pino E aí Tem que ficar alinhado ali, ó Tem que ficar alinhado aqui, ó Aqui E aqui, ó Que mão de obra, não, senhoras e senhores Quanto que faz a mão de obra aí? Fala nos comentários aí Eu quero ouvir os 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 germinadores de zeba Dizendo Trinta real Cinquenta real Vinte real É o germinador de zeba O zeba só existe Porque existe os germinadores de zeba Entendeu? Ah, tira Ah não, tira Está de queda Porra, pelo amor de... Eu não consigo New York, New York É, aí coloca o interruptor ali E a posição dele? O interruptor vai ser a posição, ó Vamos colocar o interruptor O japonês que teve a ideia do mecanismo da alavanca da garbosa Eu vou falar pra vocês, hein Como eu fiz um comentário, já Ele estava num momento inspirado O cara que desenvolveu o modelo garboso Estava num momento inspirado Porque cada Cada Solução inteligente da engenharia No dia que estava projetando a garbosa Ele estava Passou um cometa Porque Netão, o que tem a ver passar cometa, Netão? É que quando um vinho fica famoso Eles dizem a vez que Naquele ano daquela safra de vinho Passou um cometa E fez uma diferença nas uvas E não sei o que Entendeu? Então aqui na garbosa Eu acho que na hora que estava projetando a garbosa Em fazenda Passou um cometa Olha lá Agora sim, ó O pino Ele tem que encostar aqui no interruptor Certo? Pra apagar o interruptor Coloca aqui pra bater Coloca Não, coloca Depois a arte Aqui, ó Vamos dar um pinguinho Tá bom, tá bom Só um cheirinho Só um cheiro mesmo Só um cheirinho Hoje está caprichando muito Eu acho que eu vi hoje É só Não é nem precisa Só pra garantir Olha lá Cheirinho de loktite, ó Ou de trava-rosca Enfim Eu quero ver o Zé Frizinho falando Que... Ah, deixa o Zé Frizinho falar alguma coisa Nesse momento aí Vai lá Ali está sujo Sou o Zé Frizinho Por causa da sensibilidade dos meus olhos Eu uso o meu super, mega, blaster, ultra, vision, ember glasses Aizóculos protetor para não ver a poeira nos vídeos O Dimas que fez esse óculos pra mim Ó, colocou Essa parte chata aqui, ó Amassada Ela tem que coincidir Apagar o interruptor Vai lá A mudança de som na pancada Pela mudança de som na pancada Ele acabou de encaixar Vai lá, Tinha Agora vai lá Encaixou, vai Ó lá, ó Aperta o gatilho Ó lá Vai de novo Vai lá Aí, pronto Fazendo esse movimento aí Ele apaga a luz Muitas vezes acontece Quando o cabo laceia Ele começa a embolar aqui E aí A trava não alcança o interruptor Aí o que acontece Que tá embolado o cabo aqui Ele não apaga Não pressiona o interruptor totalmente, ó E aqui, ó Você tá vendo que aqui tem um guia Bem aqui assim, ó Esse guia aqui, ó Vai lá, vai de novo Faz isso Vai lá, ó Vai lá, ó Ó o guia Mandando A trava pra cá Vai de novo Ó, você destravou Puxou Destravou Olha lá Ó Que mecanismo Simples Eficaz Genial Não é mesmo Netão Você é muito garbozeiro Vamos falar que eu sou garbozeiro agora Agora a rodana Que faz o cabo se movimentar Vai lá Dá um pinguinho 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 Isso Tira o pinguinho fora aí um pouquinho Segura Pronto Travou? Não, tá bom, tá bom Só assim não aqui Ah, você quer passar uma de pascava ali? Prontinho, senhoras e senhores Olha aí Puxa aqui de novo pinguinho Vai lá Ó Vamos fingir que aqui está montada a caminhonete Certo? Puxa frente de mão Vai, puxa Olha lá Puxou Vou puxar Agora volta Vai de novo Agora que focalizou Vai Puxou Volta Olha lá Serviço Serviço top gun Serviço top gun Ele vai mandar Ele vai mandar o cabo ali Vira lá Deixa eu ver Lá Será que vocês vão conseguir ver o cabo passando ali? Olha lá ele Olha lá ele Vocês viram? Olha lá Espera aí China Vai Capitação de imagens exclusivas Somente do PDA O seu canal de caminhonetes Classear Assistam o vídeo E fique fã Como que você não fica fã De um tutorial de troca de cabo de freio de mão Como esse aqui Fala comigo Claro Nesse caso aqui A gente não trocou o cabo Mas a mão de obra seria a mesma A gente só Fizou uma revisão nele Pra Encaixar o O pino que escapou Olha lá Então vira ali o cabo de freio de mão Ali É isso Aí o menino chinês vai Vamos pelo outro lado Aqui Olha lá Aí ele vai montar A alavanca ali Aí vamos deixar montado ali E aí quando chegar a parte do Quando chegar A moldura da coluna Aí a gente acaba de finalizar aqui a garbose Nota 10 hein Vou resumir em uma palavra Nota 10 Senhoras e senhores Olha o padrão de serviço do nosso mago dos plásticos Olha como é que ficou essas capas Olha isso aqui Olha lá Lembra que tinha um rachador bem aqui? Então gente É uma recuperação Isso aqui é uma revitalização Certo? Revitaliza a peça Óbvio que ela vai ficar com imperfeições Sempre tem Peça revitalizada Sempre tem imperfeição Tranquilo? Na garbosa Só que você quer ver ela montada? Você quer ver ela montada? Você vai ver somente na cena pós-créditos Olha só como está a coluna da garbosa gente Olha isso Vamos fazer o seguinte agora Vamos colocar um take que eu fiz de um vídeo aqui Do... Do... Das Easy Top agora Vou colocar um take das Easy Top Para o Marcelão Ver como é que ela está ficando Beleza? Acompanha os vídeos de Top aí E aí E aí